Deputado Sábio Sousa Cruz, nós teremos uma reunião agora, no dia 20, para discutir a situação da SEMIC. Semana passada, eu vi o senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas Gerais, comemorando o empréstimo que conseguiu no Senado, que foi aprovado infelizmente nessa casa, com o nosso voto contrário, mas o senador que quebrou Minas estava eufóbico. Tinha conseguido agilizar o emprego de 2 bilhões de pompilhos, sabe pra quê? Para que o Estado de Minas pegasse o empréstimo de instituição privada e pague a SEMIC de uma vez. Por quê? Porque, segundo ele, os juros da SEMIC eram muito altos e ele precisava pegar um empréstimo com juros mais baixos pra pagar de uma vez a SEMIC. Olha só, esse foi o empréstimo aqui aprovado. Nós, na época, denunciamos. Vejam bem, telespectadores, o que significa o mais estranho pedido de empréstimo que eu já assisti e que o senador que quebrou Minas Gerais comemorava no Senado. 2 bilhões. Ele pega de uma instituição particular e vai pagar, o governo de Minas, pega o empréstimo e vai pagar de uma vez a SEMIC. Segundo ele, vai pagar juros menores a essa instituição do que pagaria a SEMIC. Ora, quem é o sócio majoritário da SEMIC? Não é o governo do Estado? O governo do Estado não poderia fazer, deputado Pompili, deputado Sazula Cruz, não poderia fazer um acordo com a SEMIC e reduzir a taxa de juros sendo sócio majoritário? Não era simples assim? Vamos reduzir a taxa de juros, porque ela está exorbitante? Com a própria SEMIC o Estado continuará pagando com juros menores. Ele é majoritário, aprova isso? Não. Por que pedir esse empréstimo? Pergunto aos telespectadores. Que estranho empréstimo é esse? E por que o senador Aécio Neves, que não costuma ser tão frequente no Senado, ficou lá uma semana para agilizar esse empréstimo? Porque 2 bilhões entrarão de uma vez na SEMIC, Maria Tereza. Entrarão para quem? Para os sócios da SEMIC e acionistas da SEMIC. Significa que os acionistas particulares da SEMIC, privados, receberão um grande montante. Entre esses acionistas, pazem, senhores telespectadores, deputados e deputadas, está Andrade Gutierrez, que entrou de gaiata agora como sócia da SEMIC. Ela receberá, desses 2 bilhões, em torno de 15% do que será pago de uma vez assim que o empréstimo chegar para Andrade Gutierrez. Quanto Andrade Gutierrez levará nisso? Por baixo, Maria Tereza. 300 milhões de reais de uma só vez deste empréstimo que aqui foi feito. O senador Aécio Neves virou lobista, não foi da SEMIC e das empresas elétricas, não. É um lobista assumido do sócio minoritário, especialmente da Andrade Gutierrez. O senador que quebrou Minas estava eufórico por esse empréstimo, porque são serviços prestados a Andrade Gutierrez, uma das maiores financiadoras da sua campanha. Isso, deputado Sábio Sousa Cruz, à luz do dia, às vistas de todo. E a nossa imprensa silenciada, nada disso. E a Assembleia Legislativa silenciada, tudo à prova, apesar do nosso protesto, de ficar claro o escândalo do empréstimo da SEMIC que eu aqui coloquei com toda clareza possível e que eu creio que todos entenderam este empréstimo que a SEMIC agora vai se apoderar dele para pagar os seus sócios minoritários. E olha que Andrade Gutierrez entrou lá agora. Não tem nada a ver com o passado das dívidas, mas vai evidentemente ganhar os seus poupudos dividendos na ordem de 300 milhões.